E a mula grave, eu queria o que será de uma mídia. E ele me fez rosar, baby, me fez rosar, baby. Me chama de amor, pede com carinho, me foca que gosto, cuidando escuro. E ele me fez rosar, baby, me fez rosar, baby. Me pega de quatro e vem no jeitinho, de frente a lugar, de um bigodinho fininho. E assim não me faz rosar, baby, tu me fez rosar, baby. Agora na trans ela fica louca, fica me falando assim. Vai no verdinho, vai no verdinho. Ou joga essa raba pra mim. Vai no verdinho, vai no verdinho. Ou joga essa raba pra mim, bebê. Vai no verdinho, vai no verdinho. Tudo rosa, tamo junto, tá bom? Para não, dober, para não, Sérgio Tec, bota pra rasgar aí, viu? Subiu! É que eu não se fala de amor, eu falo sim. Subiu! Te arraixo pro escurinho e faço você pirar. Em plena zapadeza, olha o que rolou. Tu me chamas de malvade, peraí, vai lá. Me chama de amor, pede com carinho, me foca que eu gosto, cuidando escuro. E ele me fez rosar, baby. É o quê? Me fez rosar, baby. Rasga papai! Me chama de amor, pede com carinho, me foca que eu gosto, cuidando escuro. E ele me fez rosar, baby. Me fez rosar, baby. Me pega de quatro e vem no jeitinho. De frente ao lugar, do bigodinho fininho. Assim, tu me foi rosar, baby. Tu me fez rosar, baby. Subiu! Na hora da trans, ela fica louca e fica me falando assim. Vai no verdinho, vai no verdinho. Ou joga essa raba pra mim. Vai no verdinho, vai no verdinho. Ou joga essa raba pra mim. Vai no verdinho, vai no verdinho. Subiu! R.D.7, C.D.s Bugi do Carvaco Já vi C.D.s Tiago e C.D.s S.Claire C.D.s é o nome da fera Tamo junto e me churadão R.D.7, C.D.s R.D.7, C.D.s R.D.7, C.D.s Chama lá, bota, tcham, tcham Alô, turma da pisadinha, tamo junto e me churadão Já mula grave, eu queria o que será de uma mídia R.D.7, C.D.s R.D.7, C.D.s Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado Olha 2022, o ano do resultado 2022, o ano do resultado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado Vou assumir os filhos R.D.7, C.D.s Chama lá, bota, bota Presumo de ar É só enchendo e derramando Aquele jeito R.D.7, C.D.s Já me chama de coelhinho Vem entrar na minha toca Você tá descendo Hoje eu pule com síboca Pode descendo rapar dentro Tire a senhora pra fora Putado no o buco Coletida, só pipoca Já me chama de coelhinho Vem entrar na minha toca Você tá descendo Hoje eu pule com síboca Pode descendo rapar dentro Tire a senhora pra fora Putado no buco, conhecido a sua pipoca 2022, o ano do resultado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado Vou assumir os filhos assim, ó Olha, 2022, o ano do resultado 2022, o ano do resultado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado Vou assumir os filhos assim, ó Deixa eu me chamar de coelhinho Vem cá na minha toca Você tá descendo, hoje eu pulo e posso em boca Pode ser levado pra dentro Tire a senhora pra fora Putado no buco, conhecido a sua pipoca Deixa eu me chamar de coelhinho Vem cá na minha toca Você tá descendo, hoje eu pulo e posso em boca Pode ser levado pra dentro Tire a senhora pra fora Putado no buco, conhecido a sua pipoca Ai, meu dada! Mas isso é Bill do Piseiro Chama na porta, papai Vai achando que é só beijar outra boquinha Que vai esquecer da minha Vai achando que é só deitar em outra cama Que não vá Pum, pum, pum Você sabe que quando a resenha acaba O teu GPS te leva pra minha casa Aí tu queima direitinho tua boquinha Quando faz festa tu faz na minha caminha Você bebe, você beija, você espalha Que me esqueceu Mais um final Seu AFT sou eu Mais um final Seu AFT sou eu Sou eu, sou eu Você bebe, você beija, você espalha Vai, pão, pão Mais um final Seu AFT sou eu Mais um final Seu AFT sou eu Sou eu, sou eu Tchau, tchau, tchau Bora, João D.H. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vai achando que é só beijar outra boquinha Que vai esquecer da minha Vai achando que é só deitar E que não vai lembrar da minha Tu sabe que quando a resenha acaba O teu GPS te leva pra minha casa Aí tu queima direitinho tua linguinha Quando faz festa tu faz na minha caminha Você bebe, você beija, você espalha Que me esqueceu Mais um final Seu AFT Mais um final Seu AFT sou eu Sou eu, sou eu Você bebe, você beija, você espalha Que me esqueceu Mais um final Seu AFT Mas o final Seu AFT sou eu Sou eu, sou eu Tchau, tchau Rasga papão Mas isso é biúdo pisei Chamando a bota Tchau, tchau Seu AFT sou eu, sou eu Tchau, tchau 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 Tchau, tchau